Eu fiz essa posta de lama aqui, tu disse que é o brutão, que é o ignorantão, que é sem paciência se tu não me responder com uma homo, sem ignorância, tu vai ganhar cem real cada pergunta que tu responder, agora ó, estou com um balo de lama aqui e ela tem muita lama cada, cada patada que eu der minho tu vai derrubar um balo de lama Sim, estoura para a casa da besta, usa com teu dinheiro então, que eu quero saber Bora! E o que foi? Oxê, cada patada é um balo de lama Eu não conheço ainda não, eu disse que roubo brincar dessa peste Oxê, tu está ficando abestalhado? Cada patada é um balo de lama Que serviço da besta, rapaz vambora! Agora eu vou brincar dessa peste Não, mas não é assim não Agora eu vou brincar dessa peste 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 Não é bem assim não, eu vou te fazer as perguntas ainda Rapaz, pergunta dessa peste Vamos conversar rapaz, tu já começa com estresse Vambora logo rapaz, se tu não for, pronto, já desisti Não rapaz, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vamos brincar dessa peste Vamos brincar, a brincadeira vai fazer É muitas perguntas Eu vou ganhar que peste porqueira? Sem conta, cada pergunta que tu não responde é que é ignorada Tu vai ganhar dinheiro, tu gosta de dinheiro? Vambora rapaz! Eu não gosto de porqueria de dinheiro não Eu sou a besta aqui Não Já está valendo Já Gosto de isso que está valendo Já está valendo Já está valendo A brincadeira vai começar agora Vambora! Mas tu usa dinheiro para que? Agora lascou Para que peste é que o povo usa dinheiro? Todo mundo usa dinheiro Tu usa para que? Eu uso para limpar a bunda lá em casa Aquela porqueria É para gastar, pé! Não, mas você está me respondendo com ignorância Se você está... E não é que não vai gastar não É, mas a gente está respondendo com ignorância Mas tu não sabe não? Mas é caramba... É marro! Esse banho de lama aí está bom, bruto? O banho de lama aí está gostoso? Eu apurei quanto? Tu não ganhou nada Tu não apurei nada aqui Você está besta fera, bruto Está bom aí esse banho de lama, bruto? Está gostando? Vambora nessa porqueria Eu quero mais Não, entra para cá para dentro tu também O negócio aqui é com eu e ele O negócio aqui é com eu e ele Quando tu fica lameado assim Tu faz o que? Vou para dentro dos coxos de porco Que eu sou o macuri Quando eu fico... Eu vou se banhar, rapaz! Não, mas tu não é macuri Ih, eu não vou lá se banhar não Tu não sabe porque é que eu vai Você tem que responder com uma rapaz educada Tu é macuri? Tu é porco? Olha, porco é a canga de tua mão Tu se arrebenta Rapaz, tu vai me chamar de porco É para me deixar? Não, mas é o seguinte meu amigo É só tu responder com uma acaba educada É bom que tu... É bom que tu se arrebenta Sim Vambora, continua nessa peste Vambora continuar a brincadeira? Não tirei nada ainda Não tirei nada E aqui tu pode ganhar dinheirinho Se tu... Vai? Rapaz, vambora Vambora? Vamos continuar? Não, vambora não Vamos parar agora com essa peste Não, rapaz Tu não vai continuar não? Vambora rapaz Isso é? Quando tu suja tua roupa assim Tu bata na máquina para lavar? É não, do paquenga de tua mãe lavar Tu não quer ganhar dinheiro Tu não quer ganhar dinheiro Quero não Se eu estou brincando aqui é pra que? Se eu não quero ganhar dinheiro Pois é, rapaz Tem que se acabar mais Vambora Vambora? Vamos continuar Por que é que tu foi placar de espada e escala? Só porque está dentro da lama? Porque eu quis Porque deu vontade Que aí? Não foi não Aí não foi o que? Não foi porque eu quis mesmo não Ah, foi mesmo Conta uma Desculpa aí, ganhou 100 reais É verdade É porque... 100 reais só? É 100 reais menino Cada pergunta que tu respondesse é 100 com a outra Costa pra cá Ei, não vai trabalhar não Quem? Bora rapaz A brincadeira começou agora Tu sabia que assim na sombra Como nós estamos? Nós estamos na sombra do pai de pau Tu está vendo? É na sombra de minha chibata Que tu está vendo aqui É na sombra de minha chibata Aí não é sombra de chibata não Não é sombra de coce Ai, ai eu desisto Não, não Bora jogar Vamos jogar Agora que tu disse que eu estou com 100 reais É Aí é o seguinte Aí é o seguinte Tu sabia que assim na sombra do pai de pau Assim como nós estamos assim A gente não se queima? Porque no sol assim a gente se queima Porque quando a pessoa quer se queima Entra para dentro do fogo Se vai para debaixo da sombra Oxê, espera aí Foi o que tu falou Ele falou certo não é? Ah, tu falou certo Ganhou 100 Ganhou mais 100 Tu jogou de novo? Foi mal, foi mal Foi mal porque assim Eu não vou sair ganhando porquêna nenhuma não Porra é o seguinte Vou te fazer uma pergunta aqui Eu não sei se tu sabe Por que é que o arco-íris tem 7 cor? Tu sabe? Aí eu não sei não Que não fui eu que criei essa porquêna Aí tu vai perguntar para quem criou Que eu não sei de vida dessa peste Uma peste que eu rodei essa peste aí O que está falando? Uma peste que eu rodei essa peste aí Uma peste que eu rodei essa peste aí Você podia me responder Que não sabia Você podia me responder que não sabia Por que que você não respondeu certinho? Pois vambora rapaz Vambora quanto mais tu tem por cento Vambora? Eu nem quero mais essa porquêna Vambora continuar Vambora continuar Sério bicho Vamos continuar porque comigo O negócio é o seguinte Isso aqui minha mãe é um bala Tu está vendo? Tu não olhou até o botão Que tu encheu de lama Por que é que tu não responde direito? Cadê a tua paciência? É porque eu não sei Está na baixa da égua Vai agora curar na baixa da égua Minha paciência Por que é que tu nasceu assim Sem paciência aqui? Eu não sei não rapaz Eu não sei não Mas quem é que sabe? Tua avó vai perguntar Tua avó quem sabe ela sabe Minha avó é a mesma tua Então só a polícia aí Toma mais um bala de lama E conta também Conta Ah não pera ai Conta também Conta e conta Conta e conta Então pai tu torna para a casa da mestre Só me torna uma brincadeira Oxê Não não para ai Pera ai Vamos jogar Vamos jogar Só tem cinco minutinhos de brincadeira Brincadeira rapaz Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Uma hora Depois se tu quiser E tu não pode também não Vai revelar a cor de perguntar Não depois nós faz um vídeo Nós pergunta também Cinco minutinhos de brincadeira rapaz Só isso Só isso aí mesmo Tu sabia que o vizinho Deu em cima da tua mulher ali ó O vizinho Deu em cima da minha mulher? Deu? Deu e tu não viu o couro que eu dei não A costa que eu dei dele Botei para ir embora É Cochete agora lascou Sem conta Mais sem conta 300 cor Tu sabia que a grama é verde? Sabia não Eu não estou vendo que eu sou cego Eu não estou enxergando a grama Que eu pergunto para mim saber E eu não vou saber que cor é não Se a pessoa enxerga E se enxerga não sabe não Não conta não Não conta não Nada que eu falo ai pronto Sem contar nada que eu falo Não é cego Começar a brincadeira agora Mas é o seguinte Oxê Oxê tu vai tirar a camisa Tirou a camisa Tirou a camisa? É não, eu tirei foi o meu canção Tirei foi Tirou o canção com uma Como foi que tu tirou o canção ai? Isso ai é a canção que tu tirou? E se eu chamar a minha camisa de canção? O que é que tem? Não mas aí não é a canção Oxê não está agora lascou E se eu chamar? Isso ai não é a canção Bora continuar Bora Bora continuar Vamos embora nessa peste Está com quanto? Tu tem 300 contos já rapaz Já tem mais Já tem Já dá o dinheiro Já dá o dinheiro de comprar um pirão Rapaz tu mora em uma casa é? É né Dentro de uma caixa de fósforo Eu sou uma formiga Ó morre Eu não quero mais Se tu quer brincar Tu chama Eu não vou mais brincar Isso ai não é para mim não Ei 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 Aí não tem água não E aí não pode caralho que tem água aqui Está sem água Está sem água Está sem água E aqui rapaz Vamos brincar rapaz Ei rapaz Mas tu tivesse a brincadeira do cão E agora tu chama Tu chama e tu vai Ei Tem água aqui Não tem água não Rapaz Rapaz nem tem água Só tem água naquilo Só tem água vai lá Rapaz mas tu é sempre assim Isso do cão Como é que tu nasceu? Tem uma festa aqui brinca para ficar Nessa situação aqui Era tu me responder Mas tu brincau também Era que eu perguntasse assim Ó presta atenção Quando eu perguntasse assim Brutinho tu mora em uma casa Aí tu erra Eu moro em uma casa e minha casa é ali Mas a chanta agora lascou aí E aí tu não sabe não que eu moro em uma casa Eu sei mas estou lhe perguntando Vai se torar pra casa da besta É rosto Tu vai sujar tudo aí rapaz É bicho da peste Ah bicho Apurei quanto? Tu apurou 300 conto Não dá para brincar nessa peste Lá 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 na mangueira lá ó E se quiser brincar mais aí pode vente Não está aqui perto de brincadeira Não pode Simão Eu já desliguei aí Simão Pode inventar a brinca Eu já desliguei Eita A água está quente Ó ué Se quiser inventar qualquer brincadeira Para nós dois se arregaçando lá Na lama Bora 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 agora E aí agora é um negócio de sorte Não é? É Bora Bora Pô galera é o seguinte ó Toca o dedo no like aí Eu e ele Agora lascou Você está me desafiando Aí é pensando que eu não aceito desafio Pronto Tu acabou de perder o desafio E é o seguinte ó Presta atenção Escuta o que eu estou falando Eu vou deixar até tu se limpar Para tu se limpar que eu quero que tu é bem limpinho Para nós dois se arregaçando nessa lama aqui galera Agora Vamos fazer uma força de lama gigante aqui ó Deixa o nóis que é a parte do próximo vídeo aí viu Que nós vamos botar para atorar Pedra, papel ou tesoura Meteu a cabeça na lama Agora eu vou atorar Que raiz dora aí? Mas é para meter a cabeça na lama Olha É para me juntar Ah é Vou botar tu para comer lama já já Cia ABS Tchau Tchau Pé Up Pai P odpowied Qu tolda